Eu não vivo sem água de beber nem de banhar Eu sou como um riacho que vai deságuar no mar E nas águas desta vida o meu barco é Jesus Pelo eu posso eu navegar de sol a sol, de luz a luz Nas águas desta vida o meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas desta vida o meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Água que nasci no poço de Jacó na Samaria Água que se transformou em vinho lá em Canaá Água pura que eu mergulho com a minha vocação Como fez João Batista com Jesus no Rio Jordão Nas águas desta vida o meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas desta vida o meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Toda água tem nascente Toda vida tem seus pais É por isso que eu sou um rio de água corrente Pra viver eternamente Nas águas de amor e paz Eu sou filho dessas águas Que não secam nunca mais Nas águas desta vida o meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Nas águas desta vida o meu Senhor És a fonte de que eu preciso pra me saciar de amor Música 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 Música